Então, essa obra aqui, então, né, fui lá, conheci o IRA, cara legal, estúdio muito legal, mas essa obra, então, chama A Place to the Part, né, e ela é basicamente, ela é a primeira obra, ela também, talvez, a coisa que eu mais gosto, assim, que eu já fiz na minha vida, provavelmente a coisa que eu mais gosto, que eu já fiz na minha vida, ela é uma máquina, né, um instrumento, assim, maquínico, mas que não parece nada maquínico, ela é só uma chapa de vidro, uma chapa de madeira, você olha pra ela, não parece nada tecnológico, mas escondida ali na madeira, tem vários sensores, sensores até bem precisos, assim, a gente usa um LiDAR aí, que é o mesmo que a gente usa, né, que a galera usa em cima de carro que dirige sozinho. Hoje nos iPhones novos tem já. Exato, e daí, o que acontece aqui, é que quando alguém encosta, então imagina que tinha uma lá na China e tinha outra aqui em São Paulo, exatamente iguais. Imagina não, tinha? Tinha, exato, e daí, mas eu tô falando pra você que tá ouvindo, me ouvindo aqui, imagina aí no seu ouvidinho. Fecha os olhinhos. Então eu tenho essa chapa de vidro, e daí alguém toca nela lá na China, e outra pessoa toca nela aqui em São Paulo, e se as duas pessoas passarem a mão no mesmo lugar e ao mesmo tempo, as duas sentem que tocaram uma na outra. É assim que ela funciona. É muito legal isso, cara. É muito legal. Então eu fiz isso na China em São Paulo, foi assim, foi um sucesso absurdo, eu amei a China demais, eu fiquei morando alguns meses lá pra montar esse trabalho, montei lá na China. Tive uma namoradinha chinesa maravilhosa, enfim, China, amei a China. E daí, e foi muito legal lá, porque também eu fui, essa obra fez bastante sucesso, foi bem reconhecida, a galera de Dubai tava lá nessa feira, e já encomendou uma obra pra Dubai, depois de alguns meses a gente foi pra Dubai e conectou a parte nova e a parte velha da cidade, então, o Design District lá, a parte mais nova possível ali de Dubai, tava terminando de ser construído quando a gente instalou, e o Alphahid, que é essa região aqui, que é aquilo que você pode imaginar de Dubai, antigo, Aladim, tudo ocre, e aqui aconteceram coisas muito interessantes, que é o seguinte, quando a pessoa encostava aqui, quando as pessoas chegavam, e eu tava sempre ali do ladinho da obra pra trocar ideia, que eu gosto bastante, de repente chegavam umas mulheres, né, assim, de burca e tal, iam conversar comigo, aquele, aquela, assim, choque de culturas, assim, ali bem esponjoso pra tentar aprender um pouco, e eu explicava, assim, pra ela como funcionava, e muitas mulheres, cara, muitas, não encostavam no vidro. É, porque a cultura delas, você tá encostando, literalmente, você tá encostando num homem. Exato, porque você não pode encostar em alguém que não é da sua família, nem no seu esposo, ou no seu esposo, então, se você encostar no estranho, é um pecado, então, aquilo me deu uma... É muito louco isso, né, cara? Me deu um bug, assim, positivo, assim, eu senti, cara, os signos que eu tô propondo, os signos que essa obra propõe, eles são tão importantes pras pessoas, eles atravessam a pele delas num nível que vale pra Deus. É como se Deus estivesse falando, Deus dessa pessoa tá falando, isso daqui é o toque, não o encosto. Então, isso foi bem importante, assim, pra mim, né, como eu falei, foi a minha primeira obra, ela tem praticamente as mesmas características da maior parte das coisas que eu faço, então, ela é sobre conexão, é sobre tecnologia, mas a tecnologia não tá ali na frente, te mostrando, olha, eu sou um objeto tecnológico. Esse daqui, você quase não sabe que ele é um objeto tecnológico, mas você entende por meio de passar por essa experiência. É muito louco esse cara, é muito louco.